Fala galera, Bruno Senna aqui da Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Me ajuda a bater essa meta aí e ganhar aquela plaquinha top do YouTube? Vem comigo! Muito demandado o vídeo de hoje, os seguidores da Turma do Quadriciclo pediram para falar um pouco aí sobre pneus de quadriciclo e indicar aí algumas lojas, né? Então se você quer saber algum tema, quer que eu faça algum tipo de vídeo, comenta aqui embaixo o que você quer ver na Turma do Quadriciclo, que eu preparo um conteúdo bacana aí para mostrar para todo mundo. Vamos lá, pneu de quadriciclo. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre pneu para vocês entenderem aí, né? Aqui no Brasil especificamente, a gente tem pneus aí de 6 e de 8 lonas. Na verdade são os pneus que mais se comercializam aqui no Brasil. E falando de lona, para vocês entenderem aí qual o pneu correto a escolher para o seu quadriciclo, né? As lonas de quadriciclo são nada mais nada mais do que filamentos aí que tem entre as camadas de borracha do pneu. Então isso chama-se de lona. E essas lonas geralmente são fabricadas em poliéster. Então é um material muito resistente e que dissipa bastante o calor. Então mantendo o pneu aí um pouco mais refrigerado, um pouco mais... Com a temperatura mais baixa na verdade, né? Então sabendo disso, que o pneu é constituído de lonas. E essas lonas, pessoal, quanto maior a quantidade de lona, mais duro é o pneu. Então mais rígido é o pneu. E para isso, tem várias condições de uso. Geralmente, os pneus de quadriciclo para trilhas, para uso normal, é utilizado aí o pneu de 6 lonas. Já quando você vai utilizar um pneu aí um pouco mais robusto, né? Para fazer, para carga, né? Para carregar algum tipo de peso em cima do quadriciclo e assim por diante. Você usa o pneu de 8 lonas. É um pneu mais resistente. E por ser mais resistente, logicamente, é um pneu mais duro. Então você perde um pouco mais de conforto no quadriciclo, tá? Quadriciclo, o TV e assim por diante. Sabendo disso, você já sabe qual pneu escolher, né? Aí fica mais uma dica para você sobre o desenho do pneu. Então tem pneus que são mais borrachudos, né? Mais cravudos. Esses pneus geralmente são utilizados mais para lama. E também tem aqueles pneus com os cravos um pouco menores, mais juntinhos, né? São mais utilizados para areia. Então se você quer um pneu para barro, para lama, pegue aqueles pneus cravudos, borrachudos. E para areia, aquele pneu um pouco, um gomo, um pouco menorzinho, né? E mais juntinho para que ele pegue mais atrito na areia. Beleza? Sabendo de tudo isso, eu vou indicar para vocês agora quatro sites aqui no Brasil que você pode comprar pneus de excelente qualidade. Começando aí, vocês estão vendo aqui na tela agora o Mundo Quadri, né? Mundoquadri.com.br Esse site é onde eu compro atualmente os meus pneus. Atualmente no C-Force 625 da CFMoto. Eu estou utilizando aí o pneu Ripley da marca Obo. Então são pneus importados, pneu muito top, comprado aí no site da Mundo Quadri. E quem lembra aí do meu antigo Canan Renegade, sabe que também eu estava utilizando o pneu Arisan, né? Pneu muito top também, adquirido também nesse site MundoQuadri.com.br. O segundo site aí que você pode comprar pneus de quadriciclos é a Equipa Quadri. EquipaQuadri.com.br Também tem vários pneus aí de quadriciclos que você pode estar adquirindo. Assim como o Mundo Quadri, também a Equipa Quadri envia para todo o Brasil. O terceiro site que eu estou aqui para indicar a vocês é o gswimport.com.br. Como vocês estão vendo aí na tela, esse site ele representa aí a marca de pneus Sanf. Quem lembra aí do meu antigo Polaris que eu já tinha aqui no canal, sabe também que eu utilizei os pneus Sanf aqui no Polaris. Pneu simplesmente maravilhoso, muito bom, recomendo também. Então acessa lá gswimport.com.br e certamente você vai estar adquirindo um pneu de excelente qualidade. E por fim aí a Loja do Quadriciclo, né? No site lojadoquadriciclo.com.br. Lá também você tem inúmeros pneus para poder verificar e adquirir para o seu quadriciclo, o seu UTV. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa teu like aqui embaixo, compartilha com muita gente e me ajuda a bater 100 mil inscritos aqui no canal da Turma do Quadriciclo. Como todos já sabem, Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau papai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho